Estamos aqui no lançamento do novo Etios linha 2017 Tô fazendo uma prévia aqui, amanhã é o nosso test drive Estamos aqui com quase todas as versões Tá cheio de jornalista Enfim, quase tudo aqui Mas o que que mudou? Se eu me perguntar o que que mudou, João, eu não tô vendo diferença O que que mudou, velho, foi Motor, transmissão E o painel Vou mostrar pra vocês agora, vou tentar entrar aqui Na parte de trás Pra mostrar pra vocês como é que ficou O novo painel Não sei se vocês conseguem ver O espaço interno ainda continua Agradável na parte de trás Mas o acabamento mudou E essa é a novidade Um painel de 4,2 4,2 polegadas Tô aproveitando aqui que tá aberto Vou mostrar o portal Não mudou quase nada Opa O Etios por fora O que mudou foram as rodas e as calotas Mas de resto Está igual A motorização agora é de 1.3 e 1.5 Só que com o motor VVT-I E mais novidades Vocês vão acompanhar tudo Na nossa matéria Papo de jornalista E tudo mais que a gente costuma fazer aqui Pro nosso canal Galera, transmissão Agora a manual é de 6 velocidades E o Etios automático Com 4 velocidades Valeu Até a nossa matéria completa E você vai acompanhar no nosso canal Um grande abraço E até lá E aí E aí E aí